A Criatividade para mim é o jeito que a gente se expressa a partir das referências que a gente tem. Isso se dá através de múltiplas expressões da arte. Uma foto, um filme, um grafite, um prédio, uma música. É o sentido que a gente dá a ocupar os espaços, como se a gente reinventasse formas de fazer a mesma coisa. Ou pode ser a nossa habilidade de transformar uma coisa em outra, quase que numa dimensão de inconformidade, de inquietude.